Uma equipa já temos. Vamos lá ver se não sai ninguém. Traalha, vais chegar pela primeira vez no jogo, como é que sentes? Confiado. Awesome shit. Ah, eu estou sempre confiando. E então hoje, estou com os scores, pelo menos no insert, assim estava com os scores do caralho hoje. Pois, hoje eras o man of the match. Foda-se. Nunca tive tantos mostvalable players como hoje. Acho que tive mais mostvalable players hoje do que o resto dos dias que eu jogo o jogo. Só que esta merda está muito fixe. O jogo é muito rápido e muito fluido mesmo. Rapel, por cima do telhado para o chão, por todas as janelas, está lindo isto. Cargas explosivas para reventar com portas e barricadas, é lindo. Estava-lhe a dizer a ele, este jogo tem uma coisa muito boa. Aqui não tens de preocupar com campers, porque as paredes vão todas caralho. Vamos acampar à vontade. Completamente. Tu estás encostado em uma parede, fazes camping para apanhas o gajo para vir a entrar pela porta, o gajo entra pela parede onde tu estás encostado. Esquece lá isso. É lindo. E aí, logo neste modo jogo, foda-se pra dizer a bomba. Eu já vi se sai alguma coisa do jeito aqui. E também o deusão aliás? Fica lá. Então eu vou com o... Com as minhas caveiras. Vamos aqui para a administration. Olha só, temos quatro. É outro que acho que eu. Olha, eu vou de pulso então. Não tenho mais nenhum. Ah, não tenho aqui. Ah não, não. Iria para dizer que tinha aqui de recruta também não. Bom, recruta tens praticamente quase todas as armas do jogo. Não tens é nenhum skill. Então eu vou o quê? Vou de recruta? Ah não, vai de pulso. O skill do pulso é a ver através das paredes. Consegues ver vibrações e batimentos cardíacos. Confira um goldout? Sim. E se vota no que já está? Obrigado. Olha, foi a primeira vez que arranquei o jogo aqui. Vem lá, desta sala. Deixando-se para fortalecer aqui. Olha. Olha, parou-te. Oh, sério. Dos jogos todos fixe, esta é a primeira vez que estou a arrancar o jogo aqui. Impressionante. Mas o que é que me deu um tiro, meu? Olha, um de vocês deu-me um tiro, meu. É este caralho. Um de vocês deu-me um tiro, meu. É o Neil, 94. Está aqui a mandar tiros para a parede. Eu não posso usar barricadas. Podes, carregas X nas portas. No vão da porta. X? Eu não é, cara. Eu não é, cara. 10 segundos left. Mas eu estou com... Tá bem, esquece que eu estou com o comando da Xbox ligado. O PC, tá bem. Olha, boa. Fica aí barricado dentro. Parte. Podes sentar a parede abaixo. Eu estou com o comando da Xbox 360 ligado. Ah, esquece. TCG. Tem... Tragiamente detectado. Posso. Nos mentally detectado. Lão, escolha venha. Lão... Estão dois ou... Me 먹ando ali, eu estou com o ônimo de som. Estão... Mas estão longe, estão do outro lado ainda. Três não mais. Uns lentamente. Não estão longe, são ainda. Estão todos muito longe, estão todos muito longe. 아 São um deles está aqui muito perto. scham todos 만든. Pal họa em lâcavo. Eu pedi mais interatividade, meu, porque há cenas em que nenhuma cadeira consegue-te subir Vou tentar verificar Fogo pronto Como é que eu faço a coisa do... Já estão cá dentro Olha onde eles caíam Ok Morre, cabrão Foda, um já está Todos, mataram Eles estão nas escadas Estão indo para aí Estão indo para aí Eu limpoi o C1 Eu limpoi o C1 que estava a entrar pela janela Este aqui é o pé da porta, tá? Eu vou tentar Filha da puta O que é que eu estou a fazer o spectator? Mata, mata, mata Foda-se Não quer levar mais... Não quer levar mais tiros ou o caralho? Falhaste tudo, caralho Falhaste os tiros todos, meu Não, meu, não Não, não Estava um gajo com o escudo Estava um gajo lá dentro com o escudo Eram dois na mesma sala Eu também estava a ver, caralho Estava a ver aquela merda a fazer ricochete Mas eu estava a ver na tua cama Não é um bagman Estavam lá dois Estavam dois lá dentro Estava um de frente que foi o que me matou E na esquina estava o gajo do escudo Vamos aqui pela police line Não vá Olha, já temos um gajo no nosso tempo Estou a de blitz agora Estou a curtir o thermite, meu Deitar as paredes abaixo Blitz é bom para ir-se à frente O thermite e o fuse fazem uma combinação do caralho, moça Como é que se mete o shield? Está tudo cá em baixo Os botões estão todos cá em baixo Acho que é... O gui Não? Não sei Não sei Não pode dizer Tu vês aí em baixo É o único botão que está amarelo A única cena que está amarelo É o skill do share É o que está amarelo É que eu tenho no botão do meio do rato Porque eu troco logo esta com as todas Vamos lá Você precisa localizar o contínio de biohazard Vamos lá Eu vou para baixo Vou ver se consigo encontrar alguma coisa em baixo O que é que isto passa comigo? 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 O que é que é que é que é que você tem para descobrir a bomba? Estás a conduzir um drone Estás a conduzir um drone Estás a conduzir um drone Primeiro andar, primeiro andar. Para marcares é no shield, quer dizer, no meu não é, mas... O segundo ícone cá em baixo é para marcar os inimigos. O shield já está posto, olha ali. Deixa-me só destruir a câmara, onde é que está a câmara? Está ali. Chega. Vou entrar pelo primeiro andar. Foda, se não descobrimos a bomba. Uou, como é que isso se faz? Não tem ninguém para não? Tenho que ir a uma formada. Agora. Elite, anda a frente. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Está ali, está ali. Anda crouchado, quer para não dispararem para os pés. Foda-se, não disparo o galmo. Como é que se croucha? Não sei, acho eu. Espera aí, está aqui um gajo, está aqui um gajo. Está a ter flash? Está a atirar a granada. Olha que bicho. Oh, caralho. Não, não. Nossa. Eu estava atrás de ti. Eu sou. Está atrás de por ele, não está? Está. Espera, 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 espera. O que é que... O que é que... O que é que... Está morrendo? Mas como é que a gente morreu? O gajo da façadeira estava à nossa frente. Acá foi. Seja, não estava atrás de nós porque nós vamos atingir as portas. Por cima tenho que... ... perder um bocadinho mais tempo nisto. Tens de olhar lá para baixo. Estás a ver ali em baixo. Todos os restantes têm ícones diferentes. Por cima tem a tecla que é correspondente a cada ação do jar. Outros têm flash, outros têm arame farpado. Quando tu estás a selecionar as câmeras, quando tu estás com uma câmera selecionada, carregas no X para marcar. Carregas-nos, tu ficas sempre a carregar, aqui vai aparecendo uma trava para marcar os amigos. Eu tenho 5 geralmente para trocar entre os chars e as câmeras. Jogas o jogo com bons FPS? Vira-te, vira-te. Não consigo ver aqui. O meu está com 55. Então faz assim, faz Shift F2, faz as definições e mete lá a dizer onde dizes exibir quando estás no death care. Ou então se tiveres uma placa NVIDIA, te ligares o Shadowplay, ele mostra-te automaticamente os FPS. No Mumble também mostrava, só que... É lá, eu devo ter o B5 ligado que isto está a 60, 60, 60. 60 é nos menus. Os menus a 60, 70. No jogo que pertencemos um bocadinho mais. Se o jogo estiver a 60, está excelente. Quer dizer, no jogo que pertencemos um bocadinho, depende. É pá, está bem, eu já percebi, já percebi. E o meu jogo chega quase a uns dezenas. O meu anda sempre nos 55, entre os 55 e os 60. Não vinha a ser um bocadinho mais. É pá, tudo bem, mas... A tua visão não percebe acima dos 60, portanto... É pá, não, não percebe. Não vinha a ser sempre um bocadinho mais por causa de... Fumo, explosões e etc, basta de sempre. Aí basta sempre, sim. 90, 100 é sempre o perfeito. Está vendo aqui a... A porta da garagem. Está vendo aqui. Joguei este ontem à noite. Ontem à noite, não. Foi, foi... Não, ontem à noite. Foi ao interdecer. Entrou um gajo aqui pelo... É pá, pelo teto. Foda-se, mesmo à minha frente. É. É pá, que... Fiz mais uma cena aqui na garagem. Um de vocês. Espera aí. Onde é que tu estás? Onde é que? Central, onde é que? Onde é que tu estás? Onde é que? Onde é que vocês vão fazer? O que é que vocês vão fazer? Não... Aqui os coisos da garagem. Onde é que você está? 5 segundos. Está aqui o drone, está aqui o drone. 5 segundos. Está aqui o drone dos gatos. Já meti um C4 ali ao pé da porta. Se vocês entrarem... ...pouca foda-los. Eu vou-me esconder aqui na porta adjacente. Control. Eles podem vir por aqui também. Aqui por cima. Tenha atenção. Eles podem entrar por cima do teto. Eu tenho que trocar ela. Olha, estão aqui. O que eles são? Estão naquela porta onde eu meti a C4. Entrando pela porta da garagem. Foda-se. Estou destruindo a minha C4. Vem, vem, vem. Estão a abrir aquilo ali. Então meu, foda-se. Tem de disparar para o gajo e o gajo não morreu. Vou entrar pelo teto. Vou entrar pelo teto. Ele está pronto para eles. Estou habituado ao Insurgency, caralho. Estão a disparar da entrada das escadas. Já morreu, já morreu. Um Otton 2. Foda-se. Pode ser um devido a River rapidamente. Atrás da carrinha. Espera aí, já iam. O gajo estava em um escudo. Não tenho nada contra ele. Estou a ver alguém correr. É o Nil. É o Nil. Eu disse que houve um gajo correr. Era o do escudo. Era o Nil. Não, era o do escudo, cara. Era o do escudo, pá. O escudo faz uma da barulha. Quase. O que é que este gajo estava a querer fazer? Nem aparelho nas estrelas. Foda-se. Diz que o de é tramado, não? Eu acho que isto devia ter um bocadinho mais de... Epá. Mais cenas, tipo, mais umas granadas específicas. Tipo... Ah, olha lá. Dia 25. Dia 25 estrelas e os gajos metem um novo modo de jogo. O Terroristante. Para co-op? Sim. Para co-op. Co-op Multiplayer. Dia 25. O que eu queria era que eles metessem o Rescue. O Rescue também é bacana. Acompanhares o... O pessoal, não é? Sim. Tinhas de fazer... Tinhas de pescar o... Escolta-se. O... O Hostage. Tipo, fazes serviço de escolta, não é? Sim. Esse era o modo de jogo que eu mais... Que eu curti para caralho no Alpha. E... É pá, é o modo de jogo que fez. É. E... E só é pena não ter aqui o mapa do avião. O mapa do avião era espetacular. Gostas de jogar no Alpha? A Alpha não jogou. No Alpha tinhas a casa... E... A casa, mas era só de noite. Hello! Hello! E... Não sei de dia. E... Tinhas o avião. O mapa do avião era espetacular. Os gajos deviam ter incluído isto na beta agora. Ou... Devem ter uma boa razão para não o ter incluído. Pensa eu. Hello! Vocês quando jogaram o Alpha do avião... Tinha defeitos o mapa e coisa assim? Tinha, tinha. Tinha... Havia certas alturas... Certas cenas onde nem sequer tinha textura. Os gajos talvez não repararam foi isso. Porque se calhar não o incluíram na beta. Pensa eu? Não. Devem ter reparado isso. O mapa é que é... É que precisava de um bocadinho de... É pá... É um avião. Não pode ser uma passe muito grande. Por exemplo, hoje à tarde estive a jogar o Unreal Tournament 2015. E aquilo é assim... Tu jogás sozinho contra os bots... O jogo está excelente. Bem, graficamente é brutal. Quando jogas em multiplayer sabes que o... Os mapas... Só tem tipo... 5 a 6% das texturas... Completadas. Ou seja, é aquele tipo tipo suave. Nem tem e não tem nada. Tal e qual. Mas está fixo. Locaça o Biohazard Container. É aquele tradicional... Pá... Aquele torno no mundo. Mas os gajos nem acabaram as texturas dos mapas. Estão lá para aí alguns 15 mapas diferentes mas... Cada um só tem mais... 5 a 6% de texturas. Ops. Está em cima. Está em cima. Bom trabalho. O container Biohazard Container foi localizado. Estão lá. Estão no segundo andar. Já está. Já está assinalado. Vamos entrar para as janelas. Eu tenho um Fuse. Posso mandar a granada as palas para dentro. Insertion em 10 segundos. Não podemos subir com as escadas. Eles têm aquela manada para... Admeto para o ombro. Fora... Fora... Para a cena de... Odense. Vou arrepentir. Eu tenho uma cena para arrementar... ... o Thermite. Para arrementar as cenas. Venha com ele! Venha com ele! Onde é que tu o dás? Aqui na direita. Espera. Já lavas ao fundo? Odense, a efusag é pesado como a merda. Vamos. Comandante, o Cluster. Vai, torça. Cluster 2 vai vivo. Reloadado! Já está, já está, já está. Vou tirar a granada, espera. Olha atrás, olha atrás! Ei! E aí! Sabes de uma coisa, a granada bateu em um de vocês. Mas se eu conseguir dar revive... Se eu conseguir. Proteja aí essa janela, proteja aí essa janela atrás. Um de vocês tem que curar essa grande. Podes entrar. Podes entrar. Olha, um de vocês tem a cabeça grande. A granada bateu na cabeça de um de vocês. A granada bateu na cabeça de um de vocês. A granada bateu na cabeça de um de vocês e voltou para trás e matou-me. Pá, fui eu, mas eu matei três ali naquela investida. Por isso, foi assim um bocadinho. Se não estás desculpado, está bem. Pá. Curto-me mesmo chegar com o smoke. Foda-se. Aie, vou-se a escolher os meus tipos todos. Vou ter que jogar com o Recruit. Queres a smoke? Ah, caga nisso. Não, moço, eu tenho... Eu tenho a IQ. Vou chegar com a luz que quiser. Não, eu só tenho dois atacantes e dois defensivos. Então vai. Escolha o smoke, escolha o smoke. Deixa tá, deixa tá. Pá, calha, já troquei. Espera aí. Não. Não dá, caga nisso. Oh, caralho. Deixa eu estar. Vá. Eu consegui apanhar o smoke. Eu preciso de mudar a mira deste caralho. Eu preciso de mudar a mira deste caralho. Não, não. Não é, esta não, caralho, esta é a última. É a última. O que é que a gente precisa de passar? Caralho, esta garra que me acerta. Sou eu, caralho. O que está ali na frente? Eu não tenho arame parado. Não, achares que tem outros que não tem. Caralho, vocês é que fecharam aqui em fora mais o baggy. Já tarde, já tarde. Mas vamos estar aqui fora. Podes abrir a barricada, pah. E depois voltas a fechar quando entras. Ok. Já marquei. Não há crise. Já estão no pilhado, já estão no pilhado. Eles têm um af, cá, pá. Tá. Vou entrar aqui por esta janela que os mamãe posta. Olha, queres uma aposta como vai tentar entrar pelo chão? O gajo está a tentar entrar pelo chão. Eu não disse. Eu reforcei o chão há bocado. Está a tentar do original. Bomba deste lado, bomba deste lado. Está lá, né? Estão a tirar as camadas por dentro. Apertei não. Lepto do tiro. Sai daí, sai daí, sai daí. Tanto afastar-te. Foi só que tiras o gajo. Foi. Foi. Eles estão lá fora. Foi, eu sei. Eu estou a entrar por este lado. Eu estou a entrar por este lado. Abriu uma geneva aqui. Matei. Estão cá em baixo. Está, está. Era o gajo que estava a tentar entrar pelo chão. Estavam a tentar entrar pelo chão. Só que eu reforcei esta merda a bocado. E o gajo não conseguiu. O cara de esperar, somos nós? É. Este cromo está aqui ao pé de mim. Alguém consegue ver as câmeras, a ver onde é que eles estão? Espera. Está aqui, está aqui. Está aqui, está aqui. Já ouvi. Olha, morri por trás quando vi as câmeras das câmeras. Aí, matou-me para a janela, filha da puta. É, até o gajo vem no corredor principal, não é? Não, não. Está na porta de entrada. Não, ele está no telhado. Ele está no telhado. Está no telhado, não? Sim, do lado das escadas. Estava no voguero e do lado das escadas. O gajo está do outro lado da casa. Já pode ter mudado, não é? Está na porta de entrada. Não está Não está não O gajo está do lado de fora O lado de fora não está Nas câmaras que consigo ver O gajo anda lá fora Espera aí Perfeito Não consigo ver Espera aí O gajo está a entrar aqui Prevent further access to biops 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 Container securing pods Take out the pods Op 4 eliminate Play 4 mission successful O gajo foi esperto O gajo foi dar uma volta do cara Cazan É Uma mais 3 Esquece o smoke é espetacular Para parar a investida deles Mete ali um gajozinho daqueles Mata aí um com o gajo Um ou dois Ainda não usei especial nenhum Ah mas experimenta porque são fixe O especial desse é muito bom Ainda não consegui experimentar nenhum É muito bom mesmo Vai pondo os arames farpados Vai ver o que as combinações que podes fazer com o arame farpado Com eletrónica Tens especiais que podes ligar o arame farpado para dar choques quando os gajo tocam no arame Passeiras muito loucas E se combinares especiais é fixe Tipo se ligares uma bateria ao arame farpado Quando jogaste o arame farpado Tens especiais O meu robô já foi a vida O gajo está a tentar matar mas eu estou debaixo da Da coisa do bob Eu conseguia Já marquei O meu robô já foi debaixo do armário Debaixo do armário Ah conseguiu Ali aquele quarto ali é tão fácil de atacar Tão fácil Chega lá Onde é que está a câmara deste lado? Foda-se eu não acredito Foda-se eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Se alguém puder ajudar O cara O cara É que deu O cara Eu não acredito Eu não acredito Desculpa Ah meu Desculpa lá meu Eu ia te proteger na janela Não preciso estar a minha frente meu Desculpa lá Desculpa lá meu Desculpa lá meu Como é que se destrói as coisas? Estou morto aqui atrás da coisa. Estou morto? Não estou a dar-me. Pegue uma tona, viu? Não foi o outro. Tu gostava de cabeça porra, né? Já, podes fazer rapel abaixo. Podes fazer rapel assim? Rapel australiano. É como se chama, rapel australiano. Eu não faço ideia de que se chama, mas se espreita só com a cabeça e com a ponta da arma, é mais fácil de... Pá, evita aliás, é muito mais fácil de não ser morto. Tu é que ganhaste cinco minutos. Podes, foda-se. Ok. Eu? Já tenho nove raios. Tu não mataste nada, ficaste com 3070. Em segundo lugar. Eu? Yeah, ficaste em segundo lugar. What the fuck? Eu não fiz ponta de corno e fiquei em segundo lugar. Deste o revive, deste assist. Isso tudo conta. Deste dois revives ou não? Ou só foi só um? Não, acho que foi só um. Era para fazer o segundo de ti, mas já não foi o tempo. Ah, isto está bem. Isto gosto. Isto gosto de jogar. E vamos atacar ainda por cima. Portanto, acho que eu tenha um fio. Está a vontade. Já tenho alguns pontos, mas já posso comprar qualquer coisa. Espera aí. Ainda tenho que experimentar mais o char. Que eu ainda não experimentei grande coisa. Ou seja, eu vou utilizar os skills. Tem muita ação a esta merda? Ah, yeah. Portanto, vês com o scudo e vês que alguém está a disparar para ti e tu usa merda o skill. Pô, mas eu não sei onde é que é para carregar ainda. Estou farto de correr aquilo e ainda não vi. Nossa, tens as tecnologias todas aí em baixo. Parte abaixo do ecrã. Tens lá tudo. Explicado. Caralho, não consigo entrar ali. Pô, deixámos destruir-o. Está no... Está no piso um ou dois? Dois? Primeiro. Ah, sim, dois. Acabou de passar um gajo por meio destas escadas. Ok. Vamos a esta. Vamos lá. É mais fácil de capturar. Vamos lá. Vamos só destruir aqui o... ...câmera. O 일반 é isto. Está instalados em 3什么. Está instalado pelo convívio. No POCO da unterstützen. Sebram os novos mais! Elef Quebram os quebram o 1987. Eu estou ativando! Mandem a flash! Mandem a flash! Boa! Matei-me sozinho! Matei-me não! Estou a fazer revivo! Mandem-me para o chão! Vou te dar rei-vado! Estupido! 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 Eu tenho o portal da Fizer Tenho! Central, vai para o A Olha que o A está vazio, o A está vazio, indo para cá, podes vir É para onde? É para aqui? Vê o ponto A no mapa, consegues ver o ponto A no mapa? Foda-se! Eles vêm, peraí Caralho! Onde é que vocês entraram? E atrás do velho errado? Faz rapel para a esquerda Esquerda! 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 Esquerda do mapa, caralho! Central! Atrás! Atrás de ti! Eu não estou a ver o mapa Onde é que eu vejo o mapa? Espera aí, vai para aí Estás a ver um tal twist? Entra por aí, faz rapel aí Vai, estou a proteger aqui a entrada Podes entrar, vontades, a sala está limpa Podes entrar, entra! Passo! E E não é? F Ok, faltam dois gajinhos Eles agora têm que vir para cá Eles agora têm que vir para cá Faz, faz crouch que é para, para não acertar, para não... Isso, isso! Não, não, para a porta, para a porta, para a porta, para a porta, para a porta Aí, aí Aí, aí É uma outra porta Isso, para aqui? Sim Faz uma coisa Raven, encosta-te naquele canto na parede Se nosso gajo entrar pela janela, ele mata todos os gajos Faz uma granada central Ahhhh, é no guiacho Ops 4 neutralized, blue 4 successful Não, é aquelas que estão na parede Não, é aquelas que estão na parede Isso dá para todos selecionar, zelo da autoinist Estás com um ping? Quem? Eu? Ya, 102 ping Não está muito mal? Não? Olha, vou com o Mute, não tenho mais nenhum, tenho que ir com o Mute Com o Mute? O Mute, o Mute, tens uma cena especial Ahhhh, aliás, vem comigo que eu digo de onde é que tu tens de meter isso Agora vais fortar-me-se Foi um deles e um dos nossos É um dos nossos Caral, andei aqui Onde é que eu estou? Mete aqui O teu special Aqui nesta Onde estás caralho? Tu está fora aonde? Onde estou? Aqui aqui! Os gajos vão entrar pela porta da garagem O teu special é que é? É no cunho do rato, não é? É o amarelo. Sim. Que logue? Todo que seja eletrónico, faz o game. E depois não conseguem meter... Novo eletrónico. Olha. Então, não temos aqui mais coisa, caralho. Para reforçar as paredes. Eu tenho que reforçar as paredes. Então, põe, põe, põe. Rapidamente. Já marquei, já os marquei. Este é o método. Ok. Já conseguiu. Vai entrar agora pela porta. Pode ser na ponta. E matei-o a ele. Mataste-o a ele? Foda-se. Então, quer dizer, eu é que te esporei tudo e tu é que o mataste? Matei-o com o gás. Olha para esta merda. Foda-se. Eu matei-o com o gás, caralho. O gás ficou no gás morreu. Aí vem um. Está a ir um para as costas. Está a ir um para as costas. Tá, tá, tá. Eu vi-o passar ali pelo canto. Não se mexam. Estão a ir os dois pelas costas. Um deles vai entrar pela porta da frente da garagem. O gás da porta da frente é o que tem o defuso. Ele está ali junto à esquerda na porta da garagem. Excelente. É o que tem o defuso. É o que tem o defuso. Este que eu estou a marcar é o que tem o defuso. Já ouvi-o passar outra vez. Eu vou experimentar flanquial. Vou atrás dele. Está dentro da coisa já. Sente para lá à tua esquerda. Foda-se. Estás sozinho. Quebrou. Tens um nas tuas costas e outro aí à frente. Mas esse que está aí a dar... Oh, caralho. Oh, está... Aquele era o coiso. O grande da foda. Eu pensei que aquele fosse meu ainda. O gajo que tinha o defuso era o gajo que estava fora da casa. Isso era o essencial de matar. É que eu não vi, filha da puta. Então, mata-me-lo agora. Caga nisso. É um... Uma ronda para os pacotes. Lembras de quem era o gajo? Vamos atrás dele para o matar agora. Sei lá. Trau... Dá para meteres... Dá para selecionar as armas... Smoke granado só. Ou smoke, ou aquela cena para pôr na parede. O que é que é? Há as smokes. Há as smokes. Não, mas estou a dizer as armas. Não tem arma nenhuma. Esse não tem... Nada, não tem... Só tem a mesma pistola. Há uma cena que eles têm que pôr no jogo é... É a customização das armas e das personagens durante o menu. Durante o matchmaking. Isso foi o que eu já fui meter nos fóruns. Já falei acerca desse. Isso é fundamental. Yep. Agora a gente está a clear. É para cima, é para cima. Está aqui um gajo. O meu robô já foi. Bom, eu também, caralho. Meu, está quase... A sair. Ok. Estou no piso 1, não é? Consegui capturar... Consegui descobrir... A bomba. Mesmo assim. A bomba. 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 Vamos lá. Estou-te usando defuse. Vamos lá outra vez. A bomba. Você sabe que o termite não? A bomba. Sim. Não, eu conheço. Tá, eu tenho termite. Ok. Sai da janela, sai da janela Estamos aqui o que caiu porquê? Não! Vou arrementar a parede Força Mais difícil, mais difícil A gente te garante, a gente te proteção Não pode ser desfizadas vão até Eu estou a casar com as granadas, mesmo. Foda-se, eu não acredito. Até o meu. Este gajo passou por vocês, meu, e matou-me pelas costas. Esse mesmo. Eu estava a disparar para ele. Pau, não amores, caralho. Mataste a merda de toda, caralho. Foda-se, não matei ninguém, caralho. Tinhas morto o gajo antes de eu morrer, meu. Assim é que era. Pau, se eu disparar contra ele, este pistola é um bocado difícil. Eu primeiro o gajo deu-me dois tiros no rabo, e quando eu olhei para ele, levei o tiro na cara. Pronto, já estás. Não voltavas a cara. E deixavas de levar este desnarrável ali todo completo. E depois voltavas-te e diz, vai mais, mãe. Foda-se, achas. Achas? Que graças? Dois golou, se voltares-te lá com a cara. Aiiiiiii... Esses badalhoques. Vá. Eu não, foi o central. Quem é aquele gajo? Loli de semir. Posso ver o... Selecione a UMP desse gajo. Acho que já tem uma mira. Sim, a UMP. A UMP é essencial, mas... Olha, já lhe consegui. O voo de caçadeira. Pus uma mira holográfica na minha caçadeira, mas está demais. A mira holográfica é muito fixe e nas metralhadoras. Na caçadeira também está bacana. Esta caçadeira está doente mesmo. Agora passa um drone. Temos que reforçar a garagem. Não é? Não é? Não é? Eu quase que até... Eu quase que até... Eu quase que até... Eu quase que até dizia para a gente não cruzar uma das portas. Para todos os gays... Entrarem por lá. ... Eu eletrofiquei uma das portas da garagem. Estão por trás. Estão por trás. Isto é muito louco. Cuidado aí, cuidado aí. Ora, vão entrar aqui, vão entrar aqui. Foda-se eu reforcei a porta. Foda-se, mate. Foda-se é um corpo mal. Falta-se-te. A p***a! Você está falando da bomba, está aqui. Eu estou na bomba. Ai o gajo estava atrás do carro, não o ouvi. Foda-se filha da puta. E por isso? Na outra, na outra, na outra, na outra. Como é que esta mera sai? Da outra, é a terceira. Mato, 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 que ele não está morto, ele não está morto. Onde é que ele estava? Foda-se era o outro. O gajo ficou down, se ele ficou só down. Ainda não foi o gajo que eu disparei que ele matou. Ai o foda-se. Foda-se. Eu não te disse, tu deixaste o gajo só down, meu. Ah tu, mas eu não consegui fazer nada, meu. Eu morri logo. É. Ai, eu não mato ninguém. É eu, foda-se. Que lhe deixe matar a gajo. Ai, este tipo é porra, meu. É simpático. Dou-te uma killzinha e tal. Olha, vou-te transferir aquilo para a tua conta, está bem? Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Escolha o MP, não te esqueças. Ah, sim, já estamos. O MP, e as das melhores armas deste jogo, não sei. O MP, a FAMAS e a AK. Especialmente boas. E a 416 também, mais ou menos. Não tenho utilizado muito, mas a FAMAS também. Secure as bombas. Ah, ok. Segure as bombas. Ah, ok. Não tenha esquecimento da área de missionária. Agora eu vou que vayamos. E aí a gente teria que haver um... um, 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 um護. Que tivesse um skill que era a atacar, mas era um bocado overpower, mas era que a atacar podia controlar as câmaras. A não ser que tivesse que estar ao pé de uma câmara para controlar as outras. Olha, vem todos para a garagem. Encontraria algum gajo. Eu só tenho 3. Eu só consigo marcar 3. A fortaleza é encontrada. 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 Uma táxi. Batei. Eu tenho o defuse. O defuse está aqui à minha frente. Está aqui um gajo aqui fora. Estou no colado. Está. O gajo deu de tiros por fora da barricada. Eu tenho o defuso aqui na minha frente, portanto não é muito mal. Deixo que eu não morro. Estou junto com ti. Estive escondido. Então, o que é que achas da OMP? Muito bom, já matei três. Aia, espetacular. Tu sabes como é que mataste esse gajo? Não. Não, o Collector. Viste o que é que aconteceu ao gajo? Viste o que é que aconteceu ao gajo? O gajo estava a fazer rapel, tu mataste-o e ele tipo ia cair, só que a corda prendeu-o. O gajo ficou preso, não ficou? Já, ficou preso na corda. Ele deu uma sensação que o gajo estava virado ali ao contrário, ou pelo menos preso, não sei. Porque o gajo não saiu dali. Ok. Tu mataste-o e o gajo tipo não caiu para o chão, ficou preso preso à corda. É. Muito fixe. Caralho. Caiu depois de passar de um tempo. Com uma ajudinha. Muito fixe. Estes pormenores são muito fixe. Não, sabes uma coisa boa? É que isto não é um jogo tipo agora para putos, estás a ver? Tipo Call of Duty. É. Mas vai haver muito putos daquela venda que invadire isto. É pá vai. Mas não é uma cena que... Os gajos não vão ter muita paciência por isto. É muito tático, tem que meter aquela merdinha ali, tem mais aquela merdinha. Garantidamente. Mas olha que o jogo, se a gente se aplicar um bocadinho, olha que conseguimos fazer alguma coisa disto. Pois conseguimos. Digo tchau. Mas está à boa. Também é preciso ter sorte. Estás num sítio certo, a hora certa, com o gajo errado entrar pelo sítio errado. Pumba. Mas isto é como em todo. É. Por exemplo, agora tive sorte. Aquele gajo te ficou preso. E este... Eu também tive sorte. O primeiro gajo que eu matei tinha o defuso. Aquele ficou preso. E este apareceu-me de frente agora. Pum pum. Eu tive sorte porque este... O primeiro gajo que eu matei, ele tinha o defuso. Mas este jogo também... Este jogo também tem muito, muito... É muito influenciado pela tática dos chars. Muito influenciado mesmo. Os chars terem... Cardinha diferente... Neste... Ser um bocadinho diferente no outro... Também influencia para caralho. Por exemplo, eu com o smoke... Ao início, a defender, não consegui fazer nada. A não ser a meter barricadas. Não tenho escudos, não tenho a ferpar, não tenho nada. Ou seja, o que eu faço é tratar das paredes e dos carrinhos. Os drones. Uma cena muito louca para destruir os drones. Eu puse o arame ferpado e eletrificado. Os drones quando passam lá, rebentam todos. Eu sei. Aconteceu-me há bocado. Há bocado matei 3 drones seguidos, meu assim. Nós precisamos localizar uma bomba. E os jammer são muito... São um shutdown. Vou... Vou para baixo. É que tu nem a carga explosiva do termite. Tu consegues aplicar se houver um jammer ali, meu. Eu não. Uma merda, pá. Olha, estão aqui. Está aí um, está. Agora o gajo está a pôr arame ferpado. O gajo está a pôr arame ferpado ali, porquê? Não faço a menor ideia. E continua a pôr, olha. Após os gajos que vêm de cima, mas é estúpido. Só agora é que me viu. Olha, eu ainda não vi foi a bomba. Por acaso não. De extrema ver o gajo por arame ferpado. Não. Mas deve estar em qualquer sitio do primeiro ou do segundo andar. Eu cá aposto no segundo. Então vamos tentar. You have been spotted, já. Pôr. É das câmeras. Esquecem de destruir a câmara. Pá, vou tentar aclarar a bola aí. Está lá alguma coisa não? Não. Está aqui um gajo. Pá, vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Para aí. Pare, pare, pare. Onde é que é para ir? Olhe, olhe, olhe onde eu estou a pontar. Aqui está a lateral, aqui está a lateral. Entendido! Aqui está a lateral, aqui está a lateral. Parece que é um avião de francesa. Ele tem aparelho. Está ali! Está ali, está ali. Os gás desativaram o Kielman. Filha da puta. Mota aí um e o outro.